Seis e vinte, estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas e eu já começo esse bloco com uma imagem linda, ao vivo, Cheia V na Nascimento, tá lá na Max Teixeira, na Zona Norte de Manaus, mostra pra mim esse nascer do sol, que coisa linda, né? A gente já mostra aí essa paisagem belíssima na Zona Norte aqui da capital, trânsito fluindo ali na Max Teixeira, né? Ali é sempre um local bem complicado de trânsito, mas com o nascer do sol desse, né? Dá pra gente dar os passarinhos passando a manuta de olho nos passarinhos ali. Então que lindo, né, gente? Tá aí o nascer do sol aí, as imagens da Cheia V na Nascimento, que tá lá desde cedinho também, pra trazer essa belíssima imagem pra gente. Obrigada, viu, Cheia V na? Que coisa linda! Trânsito bem tranquilo ali por enquanto. Olha, gente, um ex-presidiário morreu depois de ter a casa invadida por um grupo de bandidos armados lá no Novo Israel, bairro da Zona Norte da capital. Esse homem foi assassinado com nove tiros de pistola. Ailton Lopes de Souza, de 49 anos, foi executado dentro desta casa no Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. O local é de difícil acesso. Para chegar ao endereço do homem, foi preciso descer uma escadaria longa e andar a pé vários metros. Uma dificuldade que não impediu a ação dos assassinos. A casa onde a vítima mora é essa aqui. Os criminosos chegaram a pé, se aproximaram aqui por esse hip-hop e invadiram a residência. Lá dentro, executaram o homem com diversos tiros. Foram nove disparos de pistola a ponto 40. A vítima tinha dois antecedentes por homicídio. A família não quis comentar o assassinato. Segundo vizinhos, o homem era envolvido com o tráfico de drogas. Os assassinos fugiram do mesmo jeito que chegaram. A pé. Vamos agora começar as diligências preliminares. Vamos ouvir os familiares, possíveis testemunhas. Para a gente tentar traçar o perfil da vítima e também chegar ao autor da motivação. É tráfico de drogas, né? Uma dupla foi presa nessa quarta-feira, lá no João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Eles são suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada em roubo de veículos. A casa em que Alexandre Moraes Lira, de 25 anos, e Kaique Pereira dos Santos foram presos, também funcionava como um mini-laboratório de drogas. Existia lá, pelo que foi constatado, um mini-laboratório de entorpecentes, né? Provavelmente eles recebiam esse entorpecente de forma mais volumosa. Faziam aí um embalo desses entorpecentes para, posteriormente, fazer a distribuição deles, muito possivelmente, em posse de alguns outros veículos, na ocasião aí que vamos realizar as investigações para tentar identificar esses veículos que eram utilizados também. Foi depois de uma denúncia anônima que a polícia conseguiu chegar ao endereço da dupla, que já estava sendo investigada há cerca de duas semanas, por roubo de veículos na capital. Aproximadamente duas semanas já estávamos investigando essa dupla, pela participação de alguns assaltos aqui na cidade de Manaus. Tínhamos conhecimento de que eles estavam na região do João Paulo. As equipes se deslocaram lá para o local onde foi constatada a presença deles. E na oportunidade que estávamos realizando aí as diligências, verificamos que no local onde eles estavam, estava situado também uma motocicleta, objeto de roubo, que estava sendo desmontada, né? As investigações apontavam que eles também mantinham em poder deles armamento de fogo, que era utilizado nos assaltos. Kaique já tinha registro de delitos cometido ainda quando era menor de idade. A dupla vai responder por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e roubos de veículos. A polícia ainda procura pelo restante da quadrilha. Você lembra do caso que nós mostramos ontem, daquele rapaz que entrou aí num hotel no centro de Manaus e voltou do quarto sozinho porque já tinha matado a mulher dentro do banheiro? Pois é, a polícia prendeu ele ontem à tarde lá no Alvorada, a bairro da zona centro-oeste de Manaus. Ele é o Carlos Mike Mota do Nascimento, o suspeito aí de matar a facadas. A moça foi identificada como Maria de Lourdes Palheta. Foi no fim da noite dessa terça-feira no Hotel do Centro, como a gente mostrou ontem aqui no 6 Horas Notícias para você. Ontem, esse suspeito ainda estava foragido, né? A gente agradece aí a colaboração da população. Nós conseguimos mostrar o rosto dele ontem aí pedindo para que a população denunciasse esse homem que além de roubar, está aí a vítima ao lado, ele entra no hotel e aí a vítima sorrindo, né? Não sabia, coitada, que ia ser morta, que ia ser roubada. Ele roubou essa mulher, tirou a... ela não tinha documentos, não tinha dinheiro, não tinha nada porque ele levou e ainda matou brutalmente essa mulher dentro do banheiro, lá em um hotel no centro da capital. Agora vai pagar pelo que fez. E a gente espera que seja feita justiça. Agora eu volto ao vivo com a Bárbara Mitoso, que ela tem mais ocorrências policiais para a gente na tela do 6 Horas. Bárbara. É isso mesmo, Mariana. Olha só, eu inicio o nosso resumo de ocorrências policiais com uma execução que aconteceu na zona sul da cidade, no bairro Japiim. O Davi Carvalho, de 31 anos, conhecido como Davizinho, foi executado a tiros na rua São Sebastião, ali no bairro Japiim. Segundo informações da polícia, o vulgo Davizinho, ele já tinha envolvimento com o tráfico de drogas, ele era usuário de drogas, então a polícia acredita que a motivação desse crime tenha sido realmente aí um acerto de contas. Mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem vai investigar o caso para saber a real motivação e também os autores desse crime. E no bairro Armando Mendes, a polícia lá conseguiu desarticular uma quadrilha que atuava ali com o tráfico de drogas no bairro, na zona leste da capital. Eles receberam uma denúncia anônima de que algumas pessoas estariam embalando entorpecentes dentro de uma residência na rua Arthur Neto. Só que quando eles chegaram ali na rua, logo de início, eles já viram um suposto olheiro que estaria só observando a movimentação. Esse rapaz teria corrido para dentro dessa residência para avisar as pessoas que estavam ali dentro, só que os policiais foram mais rápidos, entraram na casa e viram ali todas aquelas pessoas, foram cerca de três pessoas presas e um adolescente de 16 anos apreendido. Além de tudo isso, quase dois mil reais em espécie também foi apreendido, alguns celulares. Os policiais realmente conseguiram aí desarticular essa quadrilha que estava comercializando entorpecentes nesse bairro. E Mariana, agora há pouco, no bairro Coroado, assaltantes ficaram feridos durante uma perseguição policial. Segundo a polícia, esses assaltantes estariam em um carro que havia sido roubado há três dias atrás. Esse carro pertence a um motorista de aplicativo, inclusive. A gente vai continuar apurando esse caso que aconteceu agora há pouco e vamos trazer mais informações durante a nossa programação. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso, ao vivo com a gente, trazendo as ocorrências policiais. E olha, gente, mais uma vez, bandidos morreram ao trocar tiros com a polícia. Dessa vez, o caso foi lá na Zona Leste. Os criminosos tinham roubado um carro e estavam fazendo arrastões pela cidade quando foram interceptados. As imagens desta câmera de segurança mostram o instante em que quatro criminosos rendem um pai de família, no momento em que ele chegava em casa, na Zona Leste de Manaus. Ele teve o veículo tomado de assalto pelos bandidos. Fui estacionar, porque estava chovendo. Aí, quando passou a chuva, fui estacionar o carro. Quando eu entrei no carro, eu cheguei na garagem lá, já foram entrando de portão adentro e já foram anunciando. Perdeu, sai para fora do carro, sai, sai com a pistola já apontada na minha cara, na minha cabeça. Me jogaram no canto lá, eu baixei o rosto e saí do canto. O bonde do crime passou por vários bairros da cidade. Sempre fazendo vítimas. Depois de cometer arrastões na Zona Sul, o veículo com os bandidos foi avistado por uma guarnição da ROCAM, que patrulhava. A partir daí, houve perseguição e troca de tiros, que terminou com quatro criminosos baleados. Os suspeitos ainda foram socorridos pelos próprios policiais militares, conforme mostram essas imagens gravadas por um celular. Eles morreram ao da entrada no Hospital Platão Araújo. O necrotério da unidade ficou lotado. Nenhum deles foi identificado. Na delegacia, os PMs apresentaram os pertences das vítimas e as armas usadas pelos criminosos. Esta pistola 380 e o revólver calibre 38. No pátio da unidade policial, o veículo recuperado. Além das marcas de tiros, ele sofreu diversas avarias, como os pneus estourados e o tanque de combustível, que foi furado no tiroteio. Tem que correr atrás de prejuízo agora, para a gente ficar por minha conta mesmo. A polícia solicita que as vítimas venham até o 14º Distrito Integrado de Polícia, no Tancredo Neves, para reaver os objetos roubados. Mostra um vídeo para mim aí, no centro de Manaus. Olha essa situação. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Vocês vão explicar. Bota para mim aí, Gisele, na tela, o vídeo do que aconteceu ontem lá no... Olha só, o rapaz chega, tem duas escadas no carro. Presta atenção. Olha, não vê ninguém, né? Aí ele pega de leve aí uma escada, né? Não vê ninguém, rouba a escada. Mãozinha boba aí, levou a escada. Ninguém viu. Aí as pessoas... Pensou que ninguém estava vendo, mas tinha gente vendo, inclusive, filmando aí. Aí o rapaz que estava filmando começou a gritar para ele devolver a escada. Tipo, pega ladrão, entendeu? Aí ele continua seguindo, normalmente, aí pelas escadas. Isso foi lá na rua Leonardo Malcher. Aí o povo começa a gritar, os vizinhos começam a gritar, porque a gente não tem esse áudio aí, né? Porque eles chamam muito palavrão. E aí o rapaz, constrangido, volta e devolve a escada para o mesmo lugar que ele tirou. Ô, gente boa, né? Ô, ladrão honesto esse, né? Ia levar a escada e voltou aí depois de muita pressão, né? Pelo amor de Deus, é cada coisa que a gente vê aqui nessa cidade que eu vou te contar, hein, gente? Fingiu que nada tinha acontecido, né? Ah, meu Deus, vamos respeitar esse ladrão, hein, meu povo? Não, não dá. Por livre e espontânea pressão do povo gritando lá na vizinhança. E ele sendo filmado, porque ia ser preso, que dá para a gente ver aí a cara dele muito bem, né? Aí, olha para trás, finge que, né, nem com ele. Só que aí ele não aguentou a pressão, porque foi muita gente gritando. Olha, ainda ficou chateado com o rapaz que estava filmando. E voltou. Como quem diz assim, não, eu só peguei emprestada a escada, né? Já pensou? Olha, é para acabar, hein, meu povo? Aí não dá, né? Que coisa. Vamos lá, gente. Olha, aqui no Amazonas as polícias civil e militar receberam equipamentos aí, vários equipamentos e armas, como fuzis e miras holográficas. A meta do governo é fortalecer a segurança em todo o Estado. Os novos equipamentos estão disponíveis para as polícias civil e militar. A maior novidade é que a ROCAM deve começar a atuar com motocicletas para facilitar a locomoção em bairros cujas vias são de difícil acesso. Esse patrulhamento, tenho certeza, que para essas duas áreas, ela irá atuar em Manaus inteira, na capital inteira, mas essas duas áreas, principalmente, terão emprego dessas motocicletas para redução da incidência criminal na capital do Estado. O material inclui aquisições da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas por meio de um convênio com o governo federal e doações da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Entre os equipamentos estão estes fuzis calibre 5.56 que devem ser utilizados pelas equipes especializadas da polícia civil e militar. Esse armamento vem reforçar cada vez mais as operações que a polícia civil desempenha, tanto aqui na capital como no interior. Entre os equipamentos destinados para o sistema prisional estão sprays de pimenta, granadas e escudos balísticos. Em caso de uma rebelião ou alguma coisa, o grupo de intervenção penitenciária agora terá condições de, sem uso da força, apenas com a utilização de gases, fazer a contenção do evento crítico. Durante a coletiva, o governador Wilson Lima afirmou ter revogado a portaria normativa que estabelecia várias diretrizes sobre a divulgação de informações de pessoas presas à imprensa. Eu sou profissional da imprensa e por muito tempo da minha vida mostrei a cara de bandido na televisão porque entendo que, juntamente com a população, nós temos a ajuda de reconhecer algumas situações e de outros casos que acontecem na cidade de Manaus. A portaria revogada foi assinada pelo delegado-geral Lázaro Ramos na semana passada. Seis horas e trinta e quatro minutos, mostra meus telespectadores aí, produção. Pessoal que está mandando foto para a gente de vários bairros de Manaus. Quem é que está comigo? A Adra e a Maria, lá do centro, todas bonitas, já de manhã cedo. Beijo, meninas. Olha o João Paulo que me manda foto todo dia. Todo dia esse menino assiste Seis Horas Notícias. João, vem aqui comigo na TV para me conhecer. Samuel e Ezequiel, tem outro ali. Eles mandam foto todo dia também, no Novo Milênio. Não é? Um beijo para vocês. Que linda essa princesa, a Samia, lá da Zona Leste da capital. Um beijo, amor. Como é o nome dele? Kenny, do Zumbi. Gostei do corte de cabelo, viu? Gostei, Kenny. Um abraço para você. Tiziane, lá do Petrópolis, também assistindo a gente. Obrigada. A Samile e o Miguel, lá do Zumbi dos Palmares, ainda com a chupetinha ali, né? Coisa boa, né, Miguel? A Maria Elisa, do Santo Antônio, prontinha. Toda gata para ir para a aula. Belezinha para você também. Sandro da Cachoeirinhas já está trabalhando e está assistindo a gente no trabalho. Obrigada, viu, Sandro? Ana Júlia da Compensa, me fazendo essa inveja com esse café, né, Aninha? Obrigada pela sua audiência, viu? E o Fred e Bernardo, do Petrópolis, também ligadinho com a gente. Cadê o pessoal da Alvorada, hein, baixinho? Cadê o pessoal da Alvorada que manda foto para a gente todo dia? Hoje o pessoal da Alvorada está em falta, mas ainda dá tempo. Está aí o nosso WhatsApp na tela. 99327-6649. Alvorada, bora mandar foto para a gente nessa quinta-feira? Eu vou agora com imagens ao vivo de trânsito na rua Pará, no Vieira Alves, ou na Centro-Sul de Manaus. Agora são 6 horas e 36, trânsito ainda tranquilo por lá, viu? A gente volta já, já.